Pronto, começou, vambora Rezão de que? Não enterrou? Eu vou de TR Partiu então Que cuzão Caralho, ah meu jogo travou Ah não, o aquecimento Eu esqueci do aquecimento Caralho, dei vacilo aqui agora Puta que pariu Vamo lá de MP9 Vamo, vamo Vamo, vamo Caralho 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 Tomei costas, beleza Beleza, beleza, tomei costas Beleza Peguei Tomei Tomei Oh feio, não to vendo ninguém Tá todo mundo vindo pelos cantinhos Tomei Vai estar um cara velho de rola rapaz Mas Vamos Ah mano, esse tio ai Ah, esse moleque velho Como é que ele me viu ali em cima Ah, velho, o moleque não morre Ah, para que eu acertei só 5 tiros Ah, para o meu kill indo, Rocky Toma do seu cu Oh, cala a boca ainda, moral Costa Nossa senhora Ô, louco Ah, se não dá, moral O time inteiro veio atrás de mim O problema é o seu Até que enfim matei Valeu Ah, juntou dois meme e fudeu Tá quanto aí? Moleque já tem 14 vítimas já Ah, vai se fuder, não tem como Do amor do porro Vai com a cara de novo Ah, mano, eu tiro 88 do cara por nada Ah, mentira que esse cara não morreu Ah, é borra Opa Bison Ai, 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 ai Eu tiro Não, 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 não Opa, peguei Ainda queria que o viadão aqui Queria papar meu kill Tem um teco teco aqui Ah, agora pegou dois Agora pegou dois Ah, caralho Ah, caralho Não consigo desenvolver essa merda Ah Tomando meu cu Esse moleque lá embaixo Olha velho O moleque no... Puta que pariu Moleque não morre Olha esse Marcelo, viado Puta que pariu Tomou teco pra caralho Ah, não O GL só deu um tiro depois Ah, vai ser Peguei 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 Um pau na rabiola Rapaz Caramba Caramba Com uns kills Ah, agora não sai mais da pistola Puta que pariu É a sensação de pistola Matei O cara tá mais bugado do que eu Olha os caras de 12 Não, de pessoal não vai dar não Aqui não vai dar, rapaz Aqui não vai dar o que? Olha o cara, a roupa vem aqui mesmo Ah, caramba Bora que agora embrasei Ah, mano Ah, caramba Ah, caramba Ah, não pa... Ah, não pa... Ah, para meu kill Ih, vai dar não Estão tudo em cima do ladinho Ah, na hora que eu peguei Ai, per caralho Caralho, agora a AWP Para mim é difícil Uh, toma Caralho Gui no olho do rabo Opa Já caiu Ah, vai escudê, mano Não mora lá Caralho, teco teco Tristeza, teco teco Caralho, teco teco é uma tristeza Puta que pariu Vamo aqui na... Ah Peguei Peguei Os cara vão chegar perto de mim Uh Ó, o Gelli chegou Ah, tomei costa Moleque tá com 28 pontos lá Não deixa ganhar não Não consigo matar mais não, na moral Ai, cai Não Caralho, tomei na cara 29 lá, Marcelinho Ah Ah, pra que que eu fui recarregar 30 pontos Se fizer mais um é que eu Tá na faquinha Não Não, 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 não Caralho Nem papando Tô com medo Caralho, velho Esse Marcelinho Não morre Puxou a faquinha Morreu Ele tá na faquinha Futura faca também Ai, ai, ai Mais um, mais um Mais um, mais um Bora Isso Matei Ah Para, você ganhou Cheguei em 22, velho Valeu, galera Deixe seu like se você gostou Compartilhe com os amigos Valeu, falou É nóis Uh É nóis É nóis Hehehe Ok.